Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui iniciando para o nosso canal, mas antes de tudo gente, quero pedir para você que está vendo aí esse vídeo e não é inscrito em nosso canal ainda, então é só descer nesse botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se, clica nele que você já vem fazer parte da nossa família no YouTube, desculpa aí se o Lucas estiver fazendo barulhinho gente, é normal dele né gente, então relevem tá bom? O vídeo de hoje gente está dentro dessa bolsinha aqui ó, está dentro dessa bolsinha, vocês sabem o que que é? Quer dar um palpite? Escreve aí já no comentário no começo do vídeo, só não vale assistir o vídeo tá bom? Inteiro para depois comentar, comenta aí já no começo do vídeo o que vocês acham que tem dentro dessa bolsinha aqui, que vai ser o vídeo de hoje gente tá bom? Primeiro de tudo também quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio aqui né? Ó o Lucas gente, por cada um né, que tem dado o apoio, deixado o seu like, seu comentário compartilhado e se inscrevendo em meu canal que tem muita gente nova chegando, agradeço a Deus primeiramente e segundo a vocês tá bom? Então bora lá gente falar o que que eu vou fazer hoje gente, é um vídeo bem diferente né, do que eu faço aqui no canal. Então gente, sem mais enrolação né, vamos falar para vocês o que que tem aqui dentro, vou abrir aqui e vocês vão ver gente, só um momento pessoal e olha gente, essa bolsinha tá cheia de moedas, de 10 centavos, 5 centavos, é já faz tempo que eu venho guardando essas moedas né gente olha ela tá cheia essa bolsinha aqui, olha só e hoje vamos contar moedas gente, é isso mesmo, vamos contar moedas eu queria que o Alex viesse pra casa que ele tá no joguinho dele ali gente, e ele não quer sair do jogo portanto ele não vai participar do vídeo de hoje, o Lucas tá ali na cozinha né, fazendo um dos barulhinhos dele né que vocês já conhecem o Lucas, e olha gente, cheio de moedas, a gente vai começar a contar agora sim eu quero sua opinião, opinião de cada um, agora gente, no começo do vídeo aí quanto vocês acham que tem de moeda aqui gente, deixe seu palpite aí eu vou ver quem chegar mais perto gente, é o vencedor olha só gente, tem bastante moeda, mas eu vou colocar tudo aqui no chão, tô sentada aqui no chão gente pra ficar mais fácil tá bom, vou colocar tudo aqui no chão pra vocês visualizar todas as moedas e dar o seu palpite aí no comentário tá bom, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora e olha gente, pra vocês dão uma olhadinha aqui primeiro, tem moedas de 5 centavos ó, 5 centavos, bastante de 5 centavos, moedas de 10 centavos, deixa eu mostrar mais bem aqui pra vocês gente ó, não, essa daqui é de 5, perdão, 10 centavos, tem moeda de 1 real quanto vocês acham que tem aqui gente, olha só, deixe seu palpite ó quantas moedas meu povo, olha só gente ó vamos lá então, vou despejar tudo aqui no chão e a gente vai começar a contar olha gente, bastante moeda, ficou vazia a bolsinha peraí gente, aí, agora sim gente, ficou vazia a bolsinha aqui ó, sem nada mais de moeda e olha gente, tudo já no chão aqui, é tudo misturado com 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos 1 real e agora, já deixou seu palpite aí? então agora a gente vai começar a contar e no final do vídeo eu venho falando o resultado e quem acertou gente, quem deu o palpite certo aí, tá bom? PEDRO Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need, are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be, my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want, and I pray I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said or done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday Late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days All I need are some better days Cause all I want, and I pray I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away And look, I've seen you And look, I've seen you So I've seen you Let me show you Ainda, né gente Não fiz a conta do total aqui Aqui eu coloquei, né Um real em moeda de cinco centavos Ó, fiz um montinho aqui Cada um, um montinho desse tem um real Ó, um real Aqui eu coloquei um pouquinho misturada, né Com essas daqui, né Mas é dez centavos também Ó, aqui tem um real cada montinho desse Aqui também tem, né Um real, né gente Cada montinho desse Aqui, ai, quase derrubei, gente Aqui a gente tem Cinco reais em vinte e cinco centavos Ó, cinco reais E aqui a gente tem dez reais de um real Né, gente Aqui a gente tem cinco reais de cinquenta centavos Coloquei três montinhos assim Em cada montinho desse daqui A gente tem um real, tá bom, gente Olha só Essa daqui de cinco centavos E aqui de dez centavos Olha só Então, gente Quanto vocês acham que tem aqui, tá bom Deixem as suas opiniões aí nos comentários Vamos ver quem acerta, né E aqueles que chegam mais perto Mas não deixem de comentar Quanto vocês acham que tem, né, gente Aquele monte de moeda Agora, né Como tá tudo arrumadinho Ela ficou, né Não ficou tanta moeda assim, né, gente Mas tá bem arrumadinho, ó Olha só Deixem as suas opiniões aí, gente Fazendo assim, né A gente até passa uma dica, né, gente A pessoa vai contando assim Vocês prestaram bem atenção no que eu falei? Então, cada montinho desse tem um real Aqui a gente tem dez reais em moeda de um real Aqui a gente tem cinco reais em moeda de vinte e cinco centavos E assim vai, né, meu povo Então, bora lá, gente Vamos ver quanto que tem Bom, gente Então, já somei, né Marquei no papelzinho Coloquei lá em cima do armário Depois eu pego E vou mostrar o resultado pra vocês Mas antes quero mostrar moedas olímpicas que eu tenho, sabe Vou mostrar pra vocês Essa daqui de cinquenta anos Né, gente, ó Essa daqui Ai, gente Tomara que dê pra vocês verem Calma aí, gente Eu tenho que achar a posição aqui certa, ó Peraí, meu povo Calma Paciência Cinquenta anos Cinquenta anos Tá vendo? Essa daqui é a primeira Depois eu tenho essa daqui, né Que é do Banco Central Uma igual aquela que tava na outra moeda, né, gente? Então, são duas dessas daqui, né? Ó, Banco Central Ai, gente Espero que vocês estejam vendo, ó Banco Central Tá vendo, gente? Aí tem também essa daqui Gente, do céu Minha vista fica embaçada a noite, sabe? Olha, essa daqui, ó Que é uma luta, né? Não sei qual que é essa luta aqui, gente Parece judô Sei lá Ó Aí vocês vão saber Identificar aí Do outro lado, ó Tá vendo? Eu acho que não tá muito legal essa imagem pra vocês, gente Deixa eu ver aqui, ó Se dá mais pra vocês verem Ó Tem essa daqui também Aí a gente tem mais essa daqui Que é de... Tem um jogo aqui, gente Que jogo que é esse, Elex? Que jogo que é esse daqui? É Ai, gente É essa daqui, ó Golfe É golfe O Alex falou que é golfe Essa daqui, ó De golfe Ai, gente Não sei se a imagem tá boa Não tô gostando dessa imagem mesmo, gente Não sei por quê Ó Golfe Ó Depois eu coloco elas na mesa aqui Vocês vão ver uma por uma, tá bom? Ó Essa daqui é de um passarinho, né? É um beijaflor Ó Um beijaflor Ó Que bonita que ela é Essa daqui é um... Modalidade vela É Aqueles Ai, nem sei falar agora O que é isso? É uma vela, né? Deixa eu ver Aqueles, né Modalidade que vai... Abriu? É Esse negócio não me engana Mas tá muito ruim a imagem Não sei nem se eles estão conseguindo enxergar direito Mais uma do Banco Central Então tenho três do Banco Central Ó, gente Mais uma da mesma que eu mostrei pra vocês Também tem o Juscelino Kubitschek Esse daqui, ó Juscelino Kubitschek Tem essa daqui também Que... Essa é basquete, Alex? Esse é basquete? Esse aqui é basquete, ó Uma de basquete Deixa eu mostrar assim pra vocês Verem melhor Uma basquete E esse daqui é de natação, gente Natação Tá parecendo um homem nadando, né? Natação Essa daqui, no caso E essa daqui é cinquenta cruzeiros, gente Essa daqui Ela é antiga também, né? Ela não é olímpica, né? Mas eu guardo também Ela é de... Deixa eu ver aqui Mil novecentos e trinta e dois Mil novecentos e trinta e dois, gente Deixa eu confirmar aqui com o Alex, gente Que a minha vista à noite, gente Não ajuda Que número que é esse aqui, Alex? Qual a data aqui? Mil novecentos e... Oito Oito e três Que diferença Tá vendo, gente? A minha vista à noite Ela fica assim, gente Vou procurar o oftalmologista Provavelmente usar um óculos aí, gente Porque, olha Agora eu vou ajeitar tudo aqui na mesa Pra vocês verem certinho Vou passar o celular bem certinho Pra vocês verem Porque eu acho Eu mostrando daquele jeito, gente Eu acho que a imagem não ficou Tão boa, né? Pra vocês estarem olhando Né, gente? Mas eu vou deixar certinho agora aqui Uma perto da outra Pra me mostrar pra vocês Pra me dar, né? Uma imagem boa pra vocês verem Senão não adianta, né, gente? Deixa eu ver aqui Faz bom tempo já, né, Alex? Que eu tenho, né? Essas moedas, gente Mas olímpicas Só essas daqui mesmo Não consegui mais nenhuma Eu queria conseguir Do mascote Sabe, Alex? Eu tinha do mascote Mas precisei um dia gastar, gente Daí foi embora, né? Do mascote Alex Que isso? Girando desse jeito Meu Deus E essa daqui Eu também vou colocar Opa Vou colocar junto aqui, gente Que é 50 cruzeiros 50 cruzeiros Agora vamos dar, né? Uma imagem boa pra vocês aqui Vou passar aqui por cima das moedas E vocês vão ver, né? Direitinho, né? E logo após, né, gente? Eu vou falar pra vocês Quanto tinha de moeda Naquela bolsinha, né, gente? Então, bora lá Eu vou agora passar aqui Vou filmar aqui pra vocês Olha, gente Agora, assim Essas 50 cruzeiros Tá vendo? Ai, gente Coloquei uma aqui Eu tô falando, gente Cadê? Essa daqui, gente É normal Tira ela, né? Relevem o que eu coloquei aqui, gente Que essa daqui, né? Não é olímpica Juscelino Kubitschek Aqui, ó Tá vendo? Banco Central Ó, tem essa daqui 50 anos, né? Do Banco Central Provavelmente, né, gente? Tem essa daqui também Essa daqui, gente Deixa eu dar Aqui, ó Que é o Beija Flor Que lindo Essa daqui eu acho linda, gente Beija Flor Juscelino Kubitschek Tem duas alegres do Juscelino? Tá Essa daqui também, ó Cada um com uma modalidade de esporte Né, gente? Por isso que é olímpica, né? Tem uma formiga também aqui Ignorem, gente Na mesa E do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil Olha só, gente Aqui eu tenho Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez Onze Onze reais em moeda Fora essa daqui, né? Que eu tinha colocado, gente Porque essa daqui é uma moeda normal, né? De um real, ó Bem normal mesmo Então, essas daqui são as olímpicas Então, gente Vamos revelar agora Quanto tinha em moedas Pra ver se você Que comentou aí embaixo Né, gente? Acertou Eu vou ver os primeiros comentários Lá no início do vídeo, né? Pra ver quem chegou mais perto Ou acertou, né, gente? Que tem muita gente, né? Que tem uma noção de moedas Né, gente? Já acerta de primeira Bora lá Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Bora lá, gente Então, revelar Quanto tinha de moeda Naquela bolsa Na bolsinha lá, gente De moeda Olha Três, dois, um E Já Ninguém tá vendo Tá em verso Quarenta e sete reais Pra mim aqui Tá parecendo ao contrário Mas pra vocês Vai parecer certinho aí, gente Tá bom? Quarenta e sete reais E aí, você acertou? E aí Você chegou perto? Vamos lá, gente Comentem aqui embaixo também Se você acertou Ou chegou perto Que com certeza Vou olhar um comentário, né? Que acertou um por um, gente Tá? Vocês também que chegaram perto Vou ler todos os comentários Tá bom, gente? Como eu sempre faço Dá coraçãozinho E responder, tá bom? Olha só Quarenta e sete reais Em moeda, gente Olha só Bastante moeda, né? Olha só Bastante, né, Alex? Aham Olha, eu nunca vi isso aqui É o Juscelino Kubitschek Essa daqui, ó Moeda do Juscelino Kubitschek É muito ruim de ver assim, ó Tem que ver na mesa mesmo Olha só, então, ó Quarenta e sete reais Em moedas E é isso, meu povo Foi esse o vídeo de hoje, né? Espero que tenha gostado Deixado o seu like Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, tá bom? E o Alex girando ali Igual uma barata tonta Ai, gente do céu Eu não aguento Bom, gente, então Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Agradeço muito o carinho de vocês Continue assistindo meus vídeos Gente, peço pra vocês Mais uma vez Assistam até o final, tá bom? Se tiver alguém da família Também fala com a família Pra assistir meus vídeos, tá bom? Compartilha no WhatsApp No Facebook No Instagram, né? E vamos lá, gente E vamos compartilhar, né? Em todos os lugares Que você estiver aí Em redes sociais Tá bom? E com a família também Com certeza, né? E sejam todos bem-vindos Todos acolhidos aqui, tá bom? Aqui é igual coração de mãe Cabe todo mundo, tá bom? Então foi esse vídeo de hoje E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau E fiquem com Deus Deus abençoe grandemente a todos Tchau, tchau